10 modelos se revezaram para desfilar os looks montados pelas lojas do Shopping Unisul. As 10 lojas do local são parceiras na ação que visa divulgar o empreendimento. O objetivo é para mostrar para a comunidade que aqui dentro tem um shopping que oferece uma gama de serviços. Dentre eles, salão de beleza, clínica de estética, banco, lotérica, farmácia futuramente agora. Mais uma praça de alimentação muito legal. Além das roupas, elas trouxeram para a passarela a preparação do cabelo das participantes. Tudo ao vivo, para o público assistir.